Mais um vídeo aqui do canal Família Alves, que solta a vinheta! Então gente, o vídeo de hoje vai ser esse. Eu tô esperando aqui o Júlio, ele desceu ali. E a gente vai lá em Redenção, na cidade de Redenção, que é vizinha aqui da nossa cidade. Porque a gente não, a gente encontrou, não foi uma roupinha pra Julinha? Mas não tem muitas opções, então a gente vai lá nas lojas de lá, pra poder estar encontrando essa roupa Julinha. E vem com a gente, fica até o final do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, a gente tá indo lá na Redenção. Gente, eu queria falar uma coisa pra vocês. Esses dias eu tô bem triste, esses dias não, desde ontem. Eu olhei o canal e eu tava 731 inscritos. E de repente, não passou 10 minutos, eu abri o canal novamente, gente. Eu tinha perdido mais de 20 inscritos e eu fiquei bem triste. Bem triste mesmo, até chorei. Porque assim, a gente batalha tanto pra conseguir. E eu vi crescer o meu canal, até não, o meu não, o nosso, né? Da minha família e o de vocês, né? Que nos seguem. Com pouco tempo de canal. E eu tava achando assim, incrível. Quanto Deus tava abençoando a gente. Mas de repente, ontem, de 731, que era o que tava, baixou pra 709. Todos os dias entra gente no nosso canal, entram inscritos novos. E eu agradeço a Deus todos os dias. Mas assim, foi uma perca de inscrito muito rápido. De repente, cerca de segundos. Eu entrei, tava 731. E de repente, tava 709. Fiquei bastante triste. Porque uma vez tava acontecendo isso, gente. Nunca tinha saído assim, mais de 20 inscritos de uma vez só. Mas aconteceu de sair 5, 6, até 7. De uma vez só. E tinha um hacker. Tava hackeando o nosso canal. Ele tava logado na nossa conta de um outro celular. Que até esqueci a marca do celular. E o primo do Júlio descobriu. O LG, né? O LG? Ah não, é o Moto G. Foi o Motorola, Moto G, Moto G, alguma coisa. E foi isso. E a gente ficou bastante triste. Era o Moto G5. Mas a gente descobriu. A gente desativou essa conta que tava logada lá no nosso canal. E ficou tudo em paz. E agora tá sumindo muito inscrito. Gente, muito inscrito. Aí eu fico triste. Porque eu... Quando eu vejo assim... Ai, eu tô bem pertinho de completar os mil. Aí, de repente... De repente, gente. Cheirosa. De repente, os inscritos saem. Sai 20 inscritos. 20 inscritos não. Mais de 20. Ficou 9, né? Então saíram 22 inscritos. E eu fiquei bem triste. Mas é isso mesmo. Eu tava bem triste. Não queria fazer vídeo agora. Mas vou decidir que eu não vou parar. Não vou parar. Só quem me para é Deus. E vamos lá pra redenção. E vamos lá. Comprar as roupas. Das meninas. Da Julinha. Que a Duda já tem as roupas dela. E tá aqui o Júlio. Ó, entrou. E agora a gente tá de saída pra redenção. Vamos lá. Botar os cintos, gente. Chega lá. A gente mostra tudo. Fica até o final do vídeo. E não esquece de deixar aquele joinha. E se inscrever no canal. Quem não for inscrito, gente. Eu só um álcoolzinho pra irmã, ó. Isso. Vamos lá. Gente, aqui é o caminho, ó. Passou ali, ó. A serra, gente, ó. Onde a gente mora tem vários serrotes. Vários cantos. Na verdade, a gente mora... Já é maciço de Baturité, né, Júlio? É. E aqui a gente tá em, né, o caminho de ir pra redenção. A gente vai passar pelo Acarapo. Dentro de Acarapo, né? Pertinho de Guaramiranga. É, tem uma estrada aqui nova, gente, que fizeram, que dá acesso a Guaramiranga bem mais rápido. Qualquer dia desse a gente vai lá em Guaramiranga. Eu tô doida pra mim em Guaramiranga, gente. Porque eu amo. Pra mostrar pra vocês como é lindo lá. Olha, isso é, ó. Aqui é a serra de redenção, né? Não, aqui ainda é um serrotezinho. É um serrote, né? É a serra de redenção mais na frente. Mais na frente. Gente, aqui na redenção tem uma escadaria, mas assim, eu nunca subi. É bem alto e eu já tenho problema de coluna. Queria muito subir lá pra mostrar pra vocês, que é bem legal. Qualquer dia a gente vai subir lá pra mostrar pra vocês. Tem uma igreja, né, Júlio? Lá em cima. É bem bonito lá. E agora no Natal é que tá bem iluminada lá. Muito cheio de luz. Hoje, galerinha, a gente vai na praça. A praça tá muito linda. Praça Matriz aqui na nossa cidade. Muito linda mesmo. Natal de luz, gente. Aqui na nossa cidade, da Barreira. Sempre a praça fica bem bonita mesmo. Bem iluminada. E a gente vai mostrar pra vocês. Aqui é a estrada, né? Que a gente tá indo. É uma CE, né? É. É uma CE que a gente pegou aqui. Que dá... Gente, uma estrada dessa vai pra todo canto, né, Júlio? A gente fica abismado. Que eu já disse, Dayana? Roda o mundo. Olha aqui. Essa estrada roda o mundo. Aqui a gente vai passar pelo Acarap. Do Acarap, a gente vai pra Redenção. Aí tem Antiovo. É um montão de cidades. Uma vizinha da outra. E também, galerinha, agora vamos passar por uma fábrica. O nome dela é Hidracor. Onde faz tintas. Pra pintar as belas casas de vocês. Aqui, ó. E ela fica aqui. Logo na frente. E ela fica do Acarap, né? É. Logo, logo que na frente a gente mostra vocês. É, gente. Então, gente, a gente tá aqui na estrada. Olha aí. Vai chegando na fábrica de tinta Hidracor. É. Muito bem, né, gente? Agora não. Gente, a gente tem uma fábrica de cal. Por isso que dá essa poeira toda a gente gosta. Vem aqui na frente, ó. A fábrica de cal. Não, não. A frente, a frente, a frente de noite, quando a gente passa aqui, dá pra ver a poeira. Dá pra ver mais. E galerinha, tá ali a escadaria. Dá um zoom aí, né? Pra esse pessoal pega, ó. Só um pontinho branco lá na serra. Dá pra ver, não. Porque dá muito... Dá um zoom. Não dá, não. A hora dessa... Porque o sol empata. Mas a noite a gente já mostrou uma vez. Teve um dia que a gente mostrou. E aqui ainda continuamos nascer. Galerinha, e não esqueça, deixe seu like. Se inscreva no canal da gente. A gente tá muito triste porque ontem a gente tava com 731 inscritos. Quando foi hoje pela manhã, a gente foi olhar e tinha caído mais de 20 inscritos. Aí a gente pensou, tá indo a desistir do canal. Porque a gente luta, luta pra conquistar os nossos inscritos. Pra fazer conteúdo bom. Pra gente ir pra frente. E toda vida a gente sai os inscritos. A gente luta tanto pra botar e os inscritos saem. Aí eu queria pedir pra vocês ajudar a gente aí. E pra gente crescer esse canal. Em nome de Jesus. A gente pede primeiramente a Deus, segundo a vocês. Se vocês puderem dar essa força aí. Aqui junto a gente fala Família Alves. E vem com a gente. Vamos lá. Família Alves. Tamo chegando na cidade de Acarap. E aqui tem uma universidade. Unilab. Onde vem várias gente de outros países. Estudar aqui. Se formar aqui na Unilab. Também tem muita gente aqui de redenção. Acarap Barreira. Que estão se formando aqui. E depois a gente vai mostrar pra vocês um pouco. E chegamos em Acarap, gente. Na verdade essa faculdade, gente. É um programa, né? As pessoas mais assim da África. Os africanos. Vêm todos pra cá. Porque Redenção foi a primeira cidade brasileira. A libertar seus escravos. Isso, Julinha. Olha. A Julinha sabe. Então, assim. A Acarap é bem vizinha à Redenção. E ela também tem uma sede da Unilab. Não. Na verdade a Unilab é aqui. No Acarap, né? Porque na Redenção tem outro sede. Mas a grande é aqui. Estão fazendo outra. Então é isso, galerinha. Fica até o final do vídeo. Estamos chegando em Redenção. E vem com a gente. Com a família Alves. Então a gente chegou em Redenção. Não foi, galerinha? E a gente vai ali. Vem almozosa. Uma peça de conta. Roupa de olhinha. Olha. Tinha roupa nova. Que o meu irmão deu pra ela. Minha cinhada. A Dudzinha aqui. Com roupa nova. Que ela comprou ontem. Tinha a gente toda tie-dye. Vamos lá. Vamos lá com a gente. Fica até o final do vídeo. Gente, olha. Aqui é uma pracinha aqui da Redenção. Tem feira aqui. É o banco. Então vamos lá, gente. A gente já está nas lojinhas. Aqui, mas não tem nada. Não é, Rodrigo? Não. Mulher, tu só quer tie-dye. Ai, mulher. Não, mas não é naquela loja. A Duda. A gente viu que eu também tenho que sentir com a Júlia aqui. Está bonito, Duda? Não, eu não sei. Vai lá na olhada, viu? Minha linda, muito obrigada, viu? Desculpa alguma coisa, viu? Vamos lá. Obrigada aí. A gente está aqui na loja Morgana, que fica aqui na Redenção. E a Julinha está aqui escolhendo. Ela gostou de tudo. Parece que vai levar tudo, hein, Julinha? Olha, gente, a loja. Tem muita variedade. Calçado, rimeio. Tem tudo. Roupa para homem, para mulher, para criança. Aqui em Redenção Ceará. Aqui nós estamos na loja Morgana. Aqui em Redenção Ceará. Muitas coisas bonitas. Muitas variedades, gente. Tem tudo. O preço, ó. Ótimo, viu? Vem para cá, vem, Cê. E foi aqui que eu encontrei roupa para a Julinha de 16 anos. Ela vai provar, né, Ju? E aqui é a família Alves, ó. Escolhendo aí, ó. A Duda, Maria Júlia, Maria Eduardo. A Duda já escolheu muito, então. Eu já vejo a Julinha. Eu separei. Quantas? Três. Para eu provar. Para ver qual é a que fica melhor em mim, sabe? Vamos lá provar. Então, gente, olha aqui. Ela provou isso. Está rodadinho, Julinha. E ficou bem bonito. Combina com o rasteirinho. E esse daqui, se eu comprar esse, vai ser para ano novo. Porque eu já tenho de Natal. É, gente, na verdade, se a gente for ano novo, a gente vai pensar, talvez, na praia, né? Ela está comprando, está precisando. Ela é muito grande. Mas vestido na praia fica muito bonito. Ela é muito grande, gente. E as almas ficam bem perdidas nela, rápido. E também, gente, vestido na praia fica lindo. Tomando sorvete, né, Ju? Cadê o meu? Obrigada. Com certeza. Tem que fechar a mulher e calhar. Tá bom, Julinha? Um calor desse, né? Que dor no meu. O papai. Quando você está ali, vamos para o sorvete, senão tu sumela toda, né? A gente está aqui, eu comendo o sorvete. Aqui era uma feira, gente. Estava tendo lá amanhã. Olha ali a escadaria. Não sei se dá para vocês verem. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. É a escadaria que eu falei para vocês. A noite é bem iluminada. Bacana aqui, viu? Na redenção, gente. Aqui era a feira, ó. Eu estou comendo aqui o sorvete dele. Julinha, Dudinha. Dudinha se melando toda. E vem com a gente. Fica até o final do vídeo, né, Dudinha? Deixando aquele like. Pois. Você já escolheu o teu lá, não foi, Dudinha? Esse esgolete eu acho muito lindo. Para que é isso? Para que serve? Para amarrar o cabelo. E a dupla requer um bem. Também serve com pulseira, né? Como é o nome disso, Julinha? Scrunch. Muito bem. Então, gente. Estou cansada. Compramos biquíni, não foi, Julinha? Compramos biquíni. A roupa da Julinha que estava faltando. Também compramos esgolete. Compramos cordão e brinco. Para eu já tampo cera. E a Duda também. Né, Duda? Aí é pista, Maria. Então, gente. Elas estão entrando no carro. Vou botar o cinto. E a gente acha que vai lanchar alguma coisa. Fica até o final do vídeo, gente. Não esquece aquele like. Aqui é a praça. Botando feira. A igreja católica. E vamos lá. A gente está aqui, né, Dudinha? Na coxinha em box. Tu não escolheu a tua coxinha? É coxinha, amor. Eu vou escolher o frango, frango, com bacon e carne do sol. Para todo mundo? Para todo mundo. É coxinha. É coxinha para ele. É tudo coxinha, amor. É porque tem sabores variados. É porque coxinha é só de frango. Não, mulher. Vai lá. Vai ver. Olha, gente, que coxinha deliciosa. É coxinha em box, gente. Aqui é o queijo, né? É de que? É carne, carne do sol, frango e frango com bacon. Muito bem. E suco é de que? Suco. Cajá. É aqui na outra vez, gente. A Dudinha comendo de máscara. A Dudinha sempre faz isso aí, melo a máscara. Ela esquece e vai comer de máscara. Como é a de carne só mesmo? Acho que é essa, né? Parte assim para as pessoas verem o recheio, Juliana. É frango com bacon. Olha, gente. Gente, é uma delícia. Vocês não têm noção. Coxinha em box, né, Duda? Delícia? Está quente, mulher. Olha o suco. E a gente vai lanchar agora. Então, gente, só falta a Duda terminal. Olha aqui, ó. Olha o tamanho da coxinha da Duda. Gente, é tão crocante essa coxinha, né, Duda? Isso, só falta ela. Está ali o suco dela. Sico de maracuí já, né, Pedro? Uma coxinha. E é a coxinha em box. Sabe o mais bonitinho, gente? Vem? Tem coxinha de todos os sabores. Franco com bacon. Franco com bacon. Né, Duda? É. Calabresa. Olha a Juliana aí. Já comeu. E aí, Galinha? Juliana, cadê você, Juliana? Achei! E a Juliana, gente, já fez as coxinhas dela. Está igual de feliz. Comprou o que ela queria, né? Do dia a Duda também. A Juliana já tinha comprado a coxinha dela. Ganhou outra roxinha. Não foi ontem. E ontem também comprei uma blusa para o Gabriel. Ontem ele queria uma blusa branca. Falta a bermuda dele, né? Falta só o short que ele quer, a bermuda. A gente vai comprar. Uma blusa branca com o nome colorido. É linda, gente. E é isso, gente. Fica até o final do vídeo. A gente vai terminar de lanchar aqui. E vamos para casa, né? Tô parecido com a amarela. Tô parecido com a amarela. Do Gabriel é branca, né? Parecido. É azul, as bolsas todas. Olha como é bonitinho, gente. A gente tá aqui, ó. Nesse tempo da barreira da redeção. Fica até o final do vídeo, galerinha. Não esquece de deixar aquele like. Essa barreira é nice. Tá em redenção. Gente, a gente tá em redenção. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. As meninas estão ali atrás, ó, com cinto. Nós compramos o vestidinho da Julinha que tava faltando. Que ontem a gente comprou um conjunto. Que é bem difícil, tamanho 16. Mas encontramos aqui em redenção. E compramos algumas bijuterias para as meninas. Alguma coisa pro cabelo. E no próximo vídeo a gente vai mostrando, né? E foi esse vídeo. Não esquece de deixar aquele like. Quem não foi inscrito no canal, que caiu aí de paraquedas, gente. Ó, se inscreve. Nos ajuda. Se inscreve. Deixa aquele like. Aquele comentário. E vamos ir. Vem com a gente. Vem com a família Alves. Que a gente tá sempre fazendo passeios legais. Vídeos legais. Vem com a gente, gente. Vamos conhecer o nosso Ceará. Tchau. Tchau, meninas. Aí atrás. Tchau. Até o próximo vídeo, galera. Tchau.